Olha que bonito, gente! Bastante luz natural. E aqui a gente tem aquela churrasqueira que não pode faltar. Pessoal, uma casa com uma vista panorâmica muito bonita, ela está acima do nível da rua. Pessoal, mais uma casa eu vou apresentar para vocês agora aqui na Cidade Maravilha, no Oeste Catarinense. É uma casa nova, 3 quartos, documentação 100% em dia, inclusive se você quiser fazer financiamento, pode fazer, que está tudo regular. Loteamento novo, um bairro que está crescendo e sem dúvida vai valorizar cada dia mais. Então fique e acompanhe o vídeo todo. Se você ficou interessado, pode entrar em contato pelo telefone que vai aparecer aí na tela. E o valor da casa e mais informações está na descrição desse vídeo. Um abraço, pessoal! Bora aí conhecer mais uma oportunidade. Pessoal, vou mostrar essa casa aqui na Cidade Maravilha, no Oeste Catarinense. Mais uma casa nova que está entrando à venda aqui para a imobiliária. Uma casa com 3 quartos, terreno de 13 por 28, 364 metros quadrados. Uma casa de 85 metros quadrados. Apta a financiamento. É um loteamento novo aqui, gente. Financiamento novo, ruas assaltadas, estacionamento dos dois lados. Depois eu vou subir o drone e vocês vão ver que tem bastante casa aí sendo construída, muitos projetos sendo aprovados. Então, uma oportunidade para quem quer uma casa nova, num preço acessível e que inclusive consegue fazer financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Documentação 100% em dia, calçada pronta, casa verbada, apta a financiamento. Luz ligada, água e energia. Você já pode entrar com a mudança aí, gente. Sistema de fossa e esgoto. Tudo nas fossas sépticas, dentro do plano diretor da nossa cidade. Na frente, um jardinzinho, grama e esmeralda. Pessoal, uma casa com uma vista panorâmica muito bonita. Ela está acima do nível da rua e isso é muito bom, tá? Garagem coberta, churrasqueira, não pode faltar aqui nas nossas casas. E uma bela arquitetura aí. Uma casa dentro de um padrão, o valor está aqui na descrição do vídeo e também no título. Gente, vou mostrar a parte interna da casa. Acho que vamos começar aqui por fora mesmo. Depois a gente olha por dentro. Garagem já coberta. O piso, pessoal, tudo em porcelanato. A entrada ali, como vocês viram, é paver. E aqui a gente tem aquela churrasqueira que não pode faltar. É costume da nossa região, nossa cidade maravilha. Aqui o Oeste Catarinense tem que ter uma churrasqueira carvão. A frente dela toda é revestida porcelanato. Mármore ao redor também da boca dela, tudo revestido de mármore. Olha só, o seu carro fica aqui, gente. Na frente é tudo paver. O terreno vai até aqui na brita onde é que foi colocado. Inclusive tem ainda do final da casa aproximadamente nove metros ainda de terreno de fundo. Pode fazer uma piscina, fazer um jardim. Enfim, tem espaço. Tem um palanquinho ali. O outro está lá no canto. Ao redor da casa também, gente. Tudo com calçada. Apta financiamento, ó. As pingadeiras também com granito. Olha só, em todas elas. Aberturas grandes, pessoal. De alumínio, vidro fumê. Olha só como é que está. Nessa lateral também. Calçada em toda a casa. Cobertura, gente, dela é tudo telha de fibra e cimento. Depois que o drone vai dar para ver melhor. É um belo espaço de terreno. Olha só. A casa bonita. Bem caprichadinha. Se você quer saber mais sobre essa casa, você pode entrar em contato pelo telefone que vai aparecer aí na tela. E acessar o nosso site também. Docampoimobiliária.com.br A gente tem mais imóveis aqui na Cidade de Maravilha. Imóveis urbanos, né? No caso, como eu falei e prometi que eu ia gravar mais oportunidades de imóveis aqui na Cidade de Maravilha. Já comecei a fazer isso e você vai ver bastante imóveis, terrenos, casas à venda aqui na cidade também. Apartamentos temos também. Então, vamos trazer as oportunidades aí para vocês. Olha só, gente. Tudo piso porcelanato. Aqui é uma varandinha que pega o entorno da casa ali também, ó. A calçada. Dá uma olhada aí. Muito bom, gente. Olha só. Bem gostosa. Uma posição solar boa também. Bem arejada. Não tem umidade, mofo, essas coisas. Não vai ter essa possibilidade. Muito bonita, né, gente? O que você está achando aí? Comente. Vocês vão ver, ó. Muitos terrenos vazios ainda, porque o loteamento liberou agora há pouco tempo. Mas já tem casas aí sendo vendidas, sendo construídas também. E tenho certeza que em pouco tempo isso aqui vai estar cheio. Casa. Parte interna, gente. A porta principal é tudo de alumínio. Então, se está pingo, goteira, que chuva, não te estraga a porta, né? A parte interna dela, do piso, para nós começar, é tudo porcelanato, gente. Bem no capricho, tá? O forro dela é PVC. Então, sala, cozinha, toda integrada. Os fundos lá naquela porta é a lavanderia, gente. Olha só. Nessa parte aqui, parede fria, no caso, que faz esse L, é onde que fica a cozinha. Então, a regra é que seja revestida de cerâmica do piso ao teto, para a questão do financiamento, tá? Tem que ter isso aqui tudo do jeito que está aqui, tá? Bem no capricho. Vidro fumê. Muito bonita a casa. Vamos ver como é que está aqui essa parte da área de serviço, gente. Também, ó. Água, água para a máquina, água suja já vai embora para a fossa. Também revestido aqui de cerâmica, gente, em toda a lavanderia. Do piso ao teto. Para nós é lavanderia ou área de serviço, não sei como é que é aí na tua região. Se tu é de fora de maravilha e está acompanhando a gente. As aberturas aí, gente. Bem no capricho. As pingadeiras, todas as aberturas internas, janelas, portas. Principalmente as janelas, né? As internas e as portas laqueadas que eu vou mostrar para vocês. Olha que bonito, gente. Bastante luz natural. Eu liguei a luz agora para ficar um pouquinho mais clarinho para o vídeo, né? Mas tem bastante luz natural durante o dia e não precisa nem você deixar as luzes ligadas. Bem tranquilo. Agora a gente vai para os quartos. Então são três quartos aqui. Vamos começar por esse da esquerda aqui. É um quarto maior. Tá? Bastante luz natural também pelo fato de a janela ser grande, bem no capricho. Piso também tudo em porcelanato. Olha só, gente. Bem no capricho. Uma casa de 85 metros. Esse quarto deve ter uns 12 metros quadrados, mais ou menos, de área, né? Só para você ter uma noção. As portas laqueadas brancas. Todas como essa. Tudo porta boa, gente. Chaves, tudo certinho. Interruptor de energia. Corredor. Dá acesso para esse quarto que é um pouquinho menor. Creio que deve ter uns 9 metros esse quarto, mais ou menos. É um quarto para uma criança ou uma cama de casal, mas de visita se precisar, né? No caso, se você tiver dois filhos vai dar tranquilamente. As aberturas, as tomadas, gente. Bem bacana. Banheiro. Vamos ver como é que tá. O banheiro já tá com o vaso instalado. Desse jeito. Ali, tudo revestimento de porcelanato diferente, a cor diferente aqui também. Ó, em toda a extensão do piso ao teto. O vaso já instalado, bota o boxe e tá tudo certo. Ali, gente, tá vendo aquele espacinho, ó? É justamente para não precisar de penduricar os aí, já botar o shampoo, o sabonete, tudo ali, tá? Então, isso é importante. Bem bonito esse banheiro. Outro quarto também. Um quarto maior, assim como o primeiro que a gente viu. Tá, gente? Bem legal. Tomada aqui, tomada lá em cima para o ar-condicionado, tomada ali também, aqui. Você instala aí a cama como você quiser. As aberturas também, bem no capricho. Olha só, gente. Uma bela vista aí do loteamento. Só para você ter uma noção básica aí do quarto. Então, três quartos prontinho para transferência para o seu nome. Olha que ambiente limpo aqui, gostoso. Uma casa bem aconchegante. Vale a pena o investimento, pessoal. Fica essa casa aqui na Cidade de Maravilha, no Oeste Catarinense. Olha só. Espaço aí para uma família com até dois filhos. Bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. Vamos sair aqui para fora. Depois eu vou subir o drone. Olha que bonito, gente. Uma bela casa, viu? Tudo prontinho já. Número 761. Está sendo feita uma casa menorzinha ali embaixo. De 55 metros quadrados. Um pouquinho menor que essa. Está sendo feita uma outra lá embaixo. Do mesmo metragem dessa para vender também. Então, gente. Tem opções para você que quer comprar, gente. Uma casa nova aqui em Maravilha. Seja para aluguel, para investir em aluguel. Seja para você morar. Olha que bonito aí. Deixa eu aproximar a imagem para você ter uma noção. Essa parte escura ali, gente. Na janela, é revestimento de... É tudo porcelanato ali, ó. Já dá uma visão diferente da casa, né? É um investimento a mais, mas que fica bonito, tá? O padrão de luz está ali. E aqui é as imagens do loteamento. Então, agora eu vou subir o drone. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu vou trazer aqui. Seja de chacra, sítio, casa na cidade aqui do Maravilha. Beleza, pessoal? Bora para o drone agora. Vocês vão ter uma noção geral aí de cima. Sozinho está bonito demais. Quando dá no olho também não é bom, né? É isso aí, gente. Um abração. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.